do outro lado ali, naquela oportunidade também, junto com a deputada Cleide, deputada Zé Gentil, com o prefeito Fábio, com o Felipe Camarão. Não, o Felipe não veio, né? Veio também. E nós de lá, já vi a reivindicação da comunidade, do Caxirimu, dos vereadores, que são muitos vereadores aqui presentes, junto conosco, e principalmente com os alunos, que sonhavam com isso aqui. O Jeová, o Joãozinho, que está aqui também, que é da comunidade. Enfim, foram muitas mãos que fizeram a ajuda na transformação dessa escola. O importante nesse momento, como bem falou aqui a direção da escola, não somos nós agentes políticos. O mais importante aqui é o legado de conhecimento que estamos tendo oportunidade de dar aos alunos. Esse legado jamais passará. Essa escola, como bem foi falado aqui, iniciada pelo doutor Humberto Coutinho, deixou raiz, e aí está o Jeová, que hoje fez um grande discurso, lembrando toda a história. E é isso que nós queremos. Que possa aparecer outro Jeová, outras pessoas que possam surgir e levar o nome do Caxirimu como uma escola digna, que agora está sendo inaugurada para toda a comunidade. Portanto, meu amigo Felipe Camarão, meu amigo particular, companheiro de luta, de governo, com o governador Flávio Dino. Quero dizer a você que cada vez que eu vejo essas inaugurações no Maranhão inteiro, fico muito feliz, porque é feliz o homem que torna real o sonho dos outros. E você é um realizador de sonhos. Você tem realizado o sonho de tantos e tantos jovens. Tem dado oportunidade a muitos jovens, olhando para você, olhando para o prefeito Fábio, e dizer, Fábio, continue esse trabalho. Continue plantando a semente do bem, porque haveremos de colher o bem. Continue plantando a semente do conhecimento, porque haveremos de ter o desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem conhecimento. Por isso, se vocês acompanham o WhatsApp aqui do Felipe, não sei, mas eu recebo todos os dias. A agenda dele da semana, as inaugurações da semana, aos locais, para os deslocamentos que ele vai, mostrando o compromisso de um homem que assumiu o governo do Estado, a fim de transformar esse Estado pela educação. E o nome dele chama-se Flávio Dino. O nosso respeito e a nossa consideração por aquele que mesmo numa quadra muito difícil, política e financeira do país, ele continua transformando e realizando sonhos de tantas pessoas. Por isso, Felipe, encerra a minha fala enaltecendo a todos, a todos os agentes políticos que estão aqui, sem puxar para o lado A ou para o lado B, apenas dizendo, nós somos instrumento do povo. Fomos eleitos pelo povo para representar o povo do Maranhão. Aqueles que votaram e aqueles que não votaram. O importante é poder trazer o benefício para a comunidade e aos alunos principalmente. Zele a escola, aproveite a escola, sugue e dê o seu conhecimento, que vocês haverão de transformar o Maranhão no Maranhão de todos nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um forte abraço a todos.